Tá valendo! Tá valendo, tá valendo! O negócio é o seguinte, pra desempatar essa competição aí que tá... Que demuta, né? Que demuta, né? Qual o esquema hoje que tu vai utilizar pra ser um esquema? O esquema é segredo, a gente treinou a semana inteira com os portões fechados justamente pra isso, pra ninguém saber... Tu vai jogar no 3-6-1? Pode ser, a gente tá preparando uma surpresa aí, eu preciso tentar sofrer o time deles aí. O que copa vai ganhar hoje então? Espero que sim! Vamos desempatar isso aí? Vamos, vamos, vamos pra vitória! É isso aí, vim calar!